E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, o negócio é o seguinte, cara, o Neymar já tinha avisado, o Neymar, isso é alguma, cara, cada vez, esses vídeos que eu tô fazendo, eles tão muito ruins de fazer, mano, é só vídeo doloroso, cara, olha, olha isso aqui, rapaziada. De volta com a leitura labial do Neymar após o empate, não tem necessidade de vocês subirem, tá 1x0, faltam 5 minutos, não tinha necessidade, vai subir pra quê? Falou tudo o Neymar. Cara, isso aqui é inacreditável, pessoal, eu não acredito nisso aqui, não, eu não acredito, cara, eu me recuso a acreditar, tipo, tudo bem, se for o Japão, igual na Copa 2018, o Japão entregando pra Bélgica aqueles dois gols no final, né, que eles foram pro escanteio lá e a Bélgica virou no último segundo, se for isso, tudo bem, cara, é o Japão, pô, beleza, os caras são esforçados e tal, mas eles não tem a malícia do futebol, os caras não entendem, né, no finalzinho que é melhor segurar, o time tá numa fase... O Brasil, eu não entendo, cara, o Brasil eu não entendo, eu não entendo como que o Brasil não consegue, não conseguiu ali naquele finalzinho observar o que tava acontecendo no jogo e ter frieza e ter calma. Tudo bem, cara, que os jogadores estão cansados depois de 110 minutos, estão exaustos mentalmente e tal, beleza, mas, cara, o time da Croácia era horroroso, pessoal, o time da Croácia não tem jogada, a jogada deles é chegar na linha de fundo do Cruzai e dane-se. Eles têm méritos, têm virtudes defensivas, têm vários, diversos, os caras são organizados, tem gente ali que é boa, é craque, mas quais jogadas bem criadas, bem trabalhadas eles fizeram no jogo de ontem? Nenhuma, cara. Se o Brasil tivesse segurado, feito uma retranca ali pesada, deixa o Neymar parado lá na frente, beleza. Cara, olha só, como é que o Tite não escorraçou esses caras quando ele viu esse pessoal andular pra frente, cara. Até o Neymar teve que falar isso, rapaziada. Cara, aí eu não sei, mano, eu não sei se isso aqui foi antes do gol ou se foi depois do gol, mas isso aqui torna tudo mais doloroso ainda, cara. Isso aqui torna tudo mais doloroso, pessoal. Na verdade, tudo que eu vi desde ontem, depois de acabar o jogo, só piora, né, cara? Só deixa mais triste tudo, né? Vamos ver aqui a entrevista do Neymar depois do jogo, cara? Vamos ver. Mas, mas num dia, infelizmente triste. E aí, na hora ali dos pênaltis que as pessoas estão perguntando muito, se você chegou a pedir pra bater o quarto pênalti ou você ia esperar mesmo quinta cobrança? Não, eu tava definido já. Os pênaltis são definidos antes do primeiro bater, né? Eu faço parte. Na minha carreira sempre bate o quinto pênalti. Acho que seria difícil também, como a gente perdeu o primeiro, o Marquinhos se fizesse, o cara que tinha a oportunidade de fechar também, a séria também não ia bater. Então, são teorias agora que muita gente tá falando agora. É, cara, a questão não é nem o pênalti, né? A questão é antes, cara. Mas você tá com essa ideia mesmo de ter sido sua última Copa ou você pode rever isso? Eu não sei. Foi o que eu falei ali. É muito cedo pra falar sobre isso. Não garanto nada também. Vou botar a cabeça pra pensar agora, agarrar minha família. Não garanto que eu volto pra seleção, mas também não fecho as portas. Preciso pensar, assimilar muita coisa, ver o que é bom pra mim. Só pra fechar, a questão do contra-ataque, 116 minutos da prorrogação, faltando 4 minutos pra acabar. Você tentou segurar a bola na frente, você e o Anthony, mas acabaram sofrendo contra-ataque. Isso é o que mais dói na parte de jogo? Cara, se falar tudo que tem acontecido no jogo é difícil. Eu acho que o árbitro também, ele errou muito no jogo de hoje. Além de ser um bom árbitro, mas errou em lances que eu acho que ajudaria o nosso time. Foi uma falta, um carrinho, o cara dando frete também é um carrinho muito perigoso. Ele poderia ter marcado a falta, a gente não teria tomado o contra-ataque. São detalhes, né? O Copa do Mundo é feito em detalhes. É um detalhezinho que você acaba andando mole, vacilando, você acaba tomando um gol. Obrigado, Ney. Pô, mano, eu vou te falar, o Neymar cresceu mesmo, né, aqui, cara. Ele falando com calma, com tranquilidade aqui depois do jogo. Achei uma maturidade do Neymar aqui que eu não imaginava, cara. Ver o Neymar falando que não tem cabeça pra decidir ainda, que não sabe se vai voltar pra seleção porque tá com a cabeça quente. Cara, isso aí foi mais maduro do que o Messi, né? Eu acho que esses jogadores, às vezes, eles se precipitam, né, em momentos tristes, em momentos dolorosos do futebol, que acontece com todo mundo, claro. E aí eles se precipitam e acabam tomando decisões que eles depois voltam atrás, né? O Neymar não. O Neymar falou com toda tranquilidade aqui o que ele achava do jogo, o que aconteceu ali e tal. Não culpou ninguém. Ele foi o herói ali, né, cara? Ele fez aquele golaço, teria convertido o pênalti com certeza se chegasse na quinta cobrança dele. A questão não é o pênalti, cara. A questão é aquele contra-ataque, mano. E aí tem o contra-ataque, aí tem o juiz. Aí, enfim, a gente vai ficar remoendo isso. Vai ser essa remoção até a próxima Copa, igual foi com a Bélgica, que quatro anos pensando, né, pessoal? Ah, se o Casemiro estivesse em campo, se alguém tivesse feito falta no De Bruyne. É isso, rapaziada. Futebol é isso, cara. E é mais 20 anos aí sem Copa do Mundo. E vamos ver, cara. Um dia aí, quem sabe a gente não assiste o Brasil ser campeão. Ontem à noite, o Neto falou sobre... O Neto falou que o Brasil não é mais o país do futebol. Vamos ver o que ele falou aqui sobre isso, cara. Escutar o que eu vou falar, muda de canal. Quem tiver no suíço... Meu Deus. Todo mundo aí, quem não quiser escutar o que eu vou falar, muda de canal. Se o Neto deu esse aviso no começo, é que o negócio vai ser pesado. Olha a reação aqui atrás do Rafa Oliveira, né? Tá prestes a escutar um esculacho aqui monumental do Neto. Em cima da... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos ver. Então, quem tiver no suíço e não quiser escutar, desliga. Os moleques ali que... Nemerset, papapá, não quer escutar, não precisa escutar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui não é mais o país do futebol. Isso aqui não é o país da porra do futebol. A CBF não me representa. Nunca me representou. 2006 foi uma zona em Weggs, na Suíça. Em 2010 tinha a casa lá alugada. Em 2010 o Cacá tava com o joelho machucado. E operou depois. O futebol não é seu, Tite. Você não tem que sair da cabeça erguida. Você tem que sair da cabeça baixa. Ou entre o saco. O que você fez nesses últimos oito anos foi uma vergonha. Você levou Tyson. Você levou Fred. Você oportunizou. Você inventou Zona 14. Você acabou com o futebol brasileiro. Você colocou o futebol brasileiro lá no capeta. Lá no tacho do capeta. Sabe como? Quando você tira o Vinícius Júnior. Quando você não leva o Dudu. Quando você não leva o Gabigol. Você não tem outro esquema. Você nunca teve outro esquema. Eu não vou colocar o Daniel Alves nessa parada. Ele não perdeu a Copa do Mundo nem a classificação. O Neymar também não. Porque ele fez o gol. Dá uma olhada na Argentina do Messi. Dá uma olhada na Portugal. O Cristiano Ronaldo. A diferença. O Cristiano Ronaldo. Deu para ser bem. Vai jogar o Gonçalo. E ele meteu três gols. O Messi perdeu o pênalti último jogo. O que ele fez? Perdeu para a Nabea Saudita. Todos nós brasileiros estamos soltando os rojões. Pá! Pum! Vai perder. Não vai classificar. Nós falamos aqui. Nós falamos aqui. Não vai classificar. Está na onde? Nas semifinais. E hoje poderia até ter perdido para a Holanda. Perderia de cabeça erguida. Porque jogou muito. Tomou dois gols. Um do Grandão lá que cabeceou. E o outro de jogada ensaiada que eu nunca vi na minha vida. Uma jogada como aquela do... Van Gaal. Van Gaal. Não, mas o Fernando. Foi ele que fez. Foi o Van Gaal que fez. A jogada. E aí, meu irmão. Aqui não é o país do futebol. Nós não somos. Nós temos uma televisão só que mostra. E aí eu quero... Aí vejo ainda o Galvão Bueno. Fala, não. Agora eu vou torcer para a Argentina. Aí o outro comentarista. Nossa, como o Brasil melhorou no segundo tempo. Mentira. Mentira. Aqui não tem mentira. O Rafa fala o que ele quiser. O Maurício fala o que ele quiser. E o Veloso também. Todo mundo aqui tem o direito de falar. Agora você, Tite. Você é o pior treinador da história. O pior treinador da história que comandou a seleção brasileira. Você é o pior. Não fale para mim que você saiu de cabeça seguida, que você não fez nada. Você só atrapalhou o futebol brasileiro. Você acabou com o futebol brasileiro para mim. Você arrebentou com o campeonato brasileiro. Você não deu moral para o Libertadores. Você não deu moral para o Marcos Rocha. Você não deu moral para o Dudu. Você não deu moral para o Hulk. Não é porque ia ganhar a Copa com eles, não. Você, o seu filho, o Cleber Xavier, o Céu Sampaio. Vocês devem estar com o rabo tudo entre as pernas. Eu duvido que vocês cheguem no Brasil aqui. E vai vir falar. Vai dar entrevista para quem? Vai falar com quem? Vão dar entrevista para quem? Vão dar entrevista para a Rede Globo, para o Fantástico? Aí vocês vão dar entrevista achando que está tudo bem, né? Porque todo mundo que dá entrevista para o Fantástico acha que está tudo bem. Nossa, está tudo bem. Eu dei entrevista para o Fantástico. Quem disse isso? Quem falou isso? Como é que vocês trataram as crianças que choraram? Meus filhos, os seus. Vocês sabem o quanto que as crianças estavam acreditando em vocês? E você é o único responsável, Tite. Não são os jogadores. Tem jogadores que eu não gosto. Não gosto jogando bola. E outros eu não suporto. Caraca, rapaziada. O Neto pegou pesado aqui com o Tite, né? Caraca, filhão. Meu pai amado. Não segurou aí nas críticas, né? Críticas bem pesadas. E para fechar, rapaziada. Eu concordo aqui com a maior parte do que o Neto falou, tá? É realmente umas decisões ridículas aí, né? Umas coisas muito inexplicáveis. E, cara, eu vou ter que concordar com o Neto de que se tivesse levado o Gabigol, né? E o pior é que todo mundo falou isso tantas vezes, né, cara? Na hora da decisão e tal. Quem sabe se no próximo ciclo a Seleção Brasileira não conta com um técnico que dá mais oportunidades aqui para o futebol no Brasil. Ainda mais porque esses clubes agora como Palmeiras e Flamengo e tal estão crescendo muito e contratando jogadores muito bons, né? E tendo salário para mantê-los aqui. Vamos ver, né, cara? Talvez aí, sei lá, se o Abel assume a Seleção. Acho que não vai ser o caso, né? Mas vamos fechar o vídeo aqui assistindo o que o Tite falou ontem. É resolvido e que custa uma Copa do Mundo. A equipe toda perde, sim, é o que eu coloquei. Todos nós somos responsáveis e o maior responsável é eu, mas todos somos. Não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer não sou só eu, não é só tal, não coloca. Não coloquem, não coloquem, como é que é, herói ou vilão no esporte. Cara, sei lá, mano. O Tite, eu até entendo esse estilo do Tite de querer falar... Eu não sei, cara, eu não entendo, não. Porque eu lembro que depois do 7x1, o Filipão chegou lá e falou que ele era o culpado e ponto. E eu gosto disso, cara. Eu gosto quando alguém chega e assume a responsabilidade e fala assim... Não, realmente, talvez eu pudesse ter sido melhor. Talvez realmente a culpa tenha sido minha. Não foi dos meus jogadores. Cara, e o Tite não, né? O Tite foi embora. Eu acho que por mais que o Tite vá embora todos os jogos, até quando eles ganham... Eu acho que quando você perde, cara, você tem uma obrigação a mais, entendeu? Eu não acho, eu não gosto dessa explicação do Tite de não ter ido... Ah, eu fui embora porque eu sempre vou embora até quando a gente vence. Cara, não é assim, mano. Não é assim. Porque quando você perde, você tem uma obrigação moral, na minha opinião, tá? Você tem uma obrigação moral de aparecer e dar as caras. E você como líder daquilo, você como cara que é o técnico de um país que tem a maior expectativa de todos, tem as pessoas mais apaixonadas de todas, cara. Eu acho que você tem meio que uma responsabilidade moral de aparecer e falar... E, cara, falar que a culpa é sua e tudo mais. Não tô falando que tem que apedrejar o Tite publicamente e ele tem que ir lá chorar ao vivo. Não. Mas eu acho que, tipo, nós brasileiros que acreditávamos muito nele e na seleção, a gente esperava algo assim, entendeu? A gente esperava ver pelo menos que o Tite aparecesse, ele tentasse pedir uma desculpa ou... Cara, sei lá, eu me sinto meio mal, assim, de ver o Tite indo embora e depois falar que a culpa foi de todo mundo. Parece muito que ele tá meio que saindo pela tangente, entendeu? Foi o que o Neto falou, cara. Tu não tá saindo de cabeça erguida, parece que tu tá saindo... Tem que sair de cabeça baixa, entendeu? Muita teimosia, algumas coisas. E, pra fechar, pessoal, tem um vídeo aqui do Richarlison, cara, chorando, dando tchau pros torcedores no Qatar. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é triste, pessoal. Meu querido, obrigado. Deus te abençoe sempre. Tchau, sim. Já, vocês merecem, tá? Olha só, dá um carinho. Olha só, até eu sabe o porquê de tudo. É Deus que sabe. E, ó, gente, eu te admiro muito. Você é um cara doce, 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 doce. Eu acho que não ia sim, Michal. Tanto profissional quanto atentivo e emocional. Olha, você tá na torcida pro profissional. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Ganhar, perder faz parte e a vida, irmão. Obrigado, hein. Agradecer o meu parâmetro de vocês. Agora é... Vai chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte. Sem dúvida. Minha hora é de hora, a gente é brasileiro, a gente sempre vai estar aqui com você. Se eu ver, quem é o que é que vai dar tudo certo. Obrigado, se eu ver aqui. Meu querido, obrigado. Bom, muito triste, né, rapaziada. Muito triste, cara. Sem brincadeira. E o Richarlison assim, chorando. Pô, quanto significava pro Richarlison, né? Mas, cara, o Richarlison é bem novo. Ele vai voltar ainda melhor na Copa de 2026. Tenho certeza. Acho que ele já vai ter mais maturidade. Já vai ter experiência de Copa do Mundo. Já vai estar acostumado a jogar jogo grande de Champions League. Eu acho que o Richarlison, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, esse pessoal, cara, comandado por um técnico grande, entendeu? Um técnico com moral. Que faça as coisas independente de querer seguir o que a mídia fala. De querer seguir o que o fulano fala. Sei lá, cara. Eu acho que eles voltam muito mais fortes, com muito mais experiência. Porque essa foi a primeira Copa desses grandes jogadores que o Brasil tem agora. De Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Rafinha, de Richarlison. Eu acho que esses caras vão... Antony, né? Eu acho que esses caras vão voltar em 2026 com outra maturidade, né? E dependendo do técnico, as coisas podem sair melhor, né? Mas o que é triste é, rapaziada. Cara, esse vídeo do Diogo Defante, cara. Por que que não chamaram o Gabigol? Ele lançou o Ronaldo reverso aqui, né, cara? Mano, pelo menos tinha coisas positivas dessa Copa, né, rapaziada? Igual o Defante lá no Catar. Cara, enfim, rapaziada. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Mais um dia meio triste aí. Mas vida que segue. É nóis, pessoal. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.